Olá galerinha, gravando aqui esse vídeo aqui para mostrar essa minha nova ferramenta, né? A Zoom V3, né? É um pedal processador de áudio vocal, né? Então, comprei ela pela AliExpress, demorou muito para chegar, né? Geralmente, as compras que eu fazia, girava em torno de 15 a 20 dias. Essa passou de dois meses, né? Dois meses, dos 75 aos 76 dias, né? Então, ela chegou, vou abrir aqui para vocês verem. O que vem, que acompanha o equipamento, né? Tem esse monte de informativo aqui. Você diz que ele é de bateria, manual, né? Fácil de entender, ó. Ó, focou. Fácil de entender que tá tudo em... Em chinês. Já falei, sei lá. Mais instrutivo. Esse papelzinho, sempre que vem, né? Na verdade, esse aqui que é o manual, né? Como eu entendo. Cadê? Foca aí. Como eu entendo, o que que eu faço? Não entendo. Joga pro lado. Beleza? E o mais importante, que é a ferramenta que tá aqui dentro, né? Vem bem embaladinho, né? Se não é uma varia, funcionando certinho, né? Tá aqui, o equipamento. Pronto. Pronto. Pra ver direitinho aí. A cama tá meia. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto. Como é que ela funciona aqui, né? Aqui é o chavinho seletora, né? Do tom da música, né? Que tá maior, embaixo menor. E eu não vi aqui, tipo, sustenido, bemol, entendeu? Ou seja, eu não sei, ainda vou ver como é que funciona isso, né? Esse aqui é o botãozinho de inense, né? Tem que dar uma... Digamos, coloca o som mais à frente, só no microfone. O botãozinho de on e off, né? Que vai ligar os efeitos, né? Harmony. Enfim, tem uma porrada de botões aqui que a gente vai selecionar. Esse de cima é o que está ligado à questão do acorde. Os demais não precisam, entendeu? Tem aqui o efeito do auto-tune, né? Tem o key, que é provável pela nota. E tem o cromático, que ele vai de acordo com a escala. Do lado, o compressor. Embaixo, o delay. E mais embaixo, o reverb. Isso aqui é o knob de ajuste de qualquer efeito que a gente coloca aqui. Você quer colocar mais ou menos, entendeu? Esses efeitos aqui, ele fica ligado direto. Esse botãozinho aqui vai desativar só esses efeitos do... Vamos dizer assim, desse multipad aqui. Aqui em cima, né? Tem uma terça acima, uma terça abaixo. Aí ele tem dois tipos de função que eu vou mostrar depois com ele funcionando, né? Na parte traseira, duas saídas LR, né? Duas saídas LR. A entrada de alimentação, que é 9 volts, né? Chave liga e desliga. Entrada para o pedal de controle. Saída USB para a interface, né? Esse pin aqui é para colocar um suporte para ligar o microfone. Entrada auxiliar, né? Que é para usar, tipo, colocar um playback, né? Alguma coisa assim. Entrada do microfone, né? Botãozinho de Fanta Power, né? O ajuste de volume de entrada, o ganho e o de saída, né? Ele funciona, ele funciona sem referência de instrumento, né? Eu vou fazer o teste para ver se eu colocando aqui, ele reconhece automaticamente o tom que está tocando, entendeu? Como ele tem a função de você selecionar aqui na mão, qual a tonalidade que você vai usar, eu acho que quando geralmente os outros pedaleiros funcionam assim. Enquanto você plugar o instrumento, ele deixa de reconhecer esse aqui, vai reconhecer o som que está entrando no instrumento. É isso aí, vou ligar ela e vamos ver na prática. Então essa é a primeira parte do vídeo, entendeu? Eu vou gravar primeira e segunda, para o vídeo não ficar muito grande, né? Aqui, deixando de falar, esse equipamento ele tem aqui, como colocar pilha, né? Aquela pilha AA, né? Cabe quatro pilhas. Ou seja, você tem várias, você pode usar pilha, você pode usar na fonte, que é o equipamento não vem com fonte, e pode usar no USB. Aqui no USB pode colocar o carregador de celular, né? No caso, o carregador 5 volts. O cabo é o V8, que é o V6, não me lembro, né? E vamos fazer o teste dela aqui. Aí eu volto com o próximo vídeo, tá? Se você que está gostando do conteúdo, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, faça o seu comentário. Esse é o primeiro vídeo que vai estar em português falando desse equipamento, tá? E aí, conforme eu vou usando, eu vou mostrando para vocês como é o funcionamento dela.